O tema do vídeo de hoje é óleo de massagem para pessoas com dores musculares. E se você gostar do tema do nosso vídeo de hoje, deixe o seu like ao final do vídeo. Compartilhe nas redes sociais, especialmente no Facebook. E se inscreva caso você ainda não seja inscrito no nosso canal. Os ingredientes que nós vamos utilizar hoje são muito simples. Nós apenas vamos utilizar dois ou no máximo três ingredientes para fazermos um óleo de massagem muito bom. Semana passada mesmo, a minha sogra estava com muita dor na perna. Isso é uma coisa até muito comum em idosos. Terem dores nas pernas, dores nas costas, nas articulações. E eu fiz uma preparaçãozinha para ela com óleo vegetal e umas gotinhas de óleo essencial. Ela, inclusive, não estava dormindo alguns dias. E deu muito resultado, foi muito bom. Então, eu decidi que o tema de hoje seria este. Você vai precisar de um óleo vegetal de boa qualidade. Eu aqui escolhi o óleo de girassol extra virgem. Não é o óleo comprado no mercado. Normalmente você encontra este tipo de óleo em loja de produtos naturais. Poderia ser um óleo de semente de uva, óleo de jojoba, óleo de amêndoas, ou até um óleo de coco ou um azeite de oliva. Desde que sejam com uma boa procedência, de boa qualidade. Ele seria o nosso óleo, a gente chama de óleo carreador. Por quê? Porque nós vamos diluir o óleo essencial, umas gotinhas de óleo essencial nele. E ele vai ser o condutor até a nossa pele. Eu separei, então, desse óleo de girassol, 30 ml. Porque é o frasquinho que eu tenho aqui. Mas você pode fazer... A validade dele é bastante longa. É de acordo com a validade do óleo vegetal. É só você olhar na validade da garrafinha. Então, você pode fazer até 100 ml, 200 ml. Depende de você. E eu tenho aqui os meus óleos essenciais. Para cada 30 ml, que é o que eu fiz aqui, é muito fácil gravar. Então, eu vou usar 30 gotinhas de óleo essencial. No meu caso aqui, eu escolhi o óleo de lavanda. Eu vou usar 15 gotinhas do óleo de lavanda. E 15 gotinhas do óleo essencial de hortelã-pimenta. Ambos, pelas suas propriedades, eles têm muitas e muitas propriedades. Porém, eu os escolhi porque eles são indicados para óleos de massagens. Quando o caso são dores musculares. Eles têm outras tantas indicações. Porém, neste caso, eu escolhi eles especificamente por isso. Poderia ter escolhido como, por exemplo, eu fiz para minha sogra. Para minha sogra, eu escolhi o óleo de alecrim. E teve um efeito imediato. Seria a primeira opção que eu escolheria seria 30 gotas para 30 ml do óleo de alecrim. Mas como eu já fiz esse óleo semana passada, para minha mãe, eu escolhi hoje o óleo de lavanda e o óleo de hortelã. Se você escolheu o óleo de alecrim, você só tem que ter um cuidado. Ele não é indicado para grávidas e hipertensos. Então, somente pode ser usado, neste caso, de grávidas e hipertensos, com orientação médica ou de um aromaterapêutico. Música Música Então, e como eu devo usar esse óleo de massagem? Bom, a melhor maneira para ele ser usado, não importa onde você tenha a dor muscular, ou nas articulações, ou até se você sofre com fibromialgia, é passar na planta dos pés. Por quê? Porque na planta dos pés estão os maiores poros do nosso corpo. Através deles, a absorção é muito mais eficiente e ela vai para todo o nosso corpo. Então, a melhor maneira, quando você quer passar um óleo essencial, especialmente para dores, claro que você pode passar, massagear no local onde você está sentindo a dor. Mas também, sempre você deve passar na planta dos pés. Especialmente, por exemplo, para bebês. Se você quiser fazer esse óleo para um bebê, também pode. Só que você deve usar somente a lavanda. No caso de bebê, com mais de seis meses, você deve usar somente o óleo essencial de lavanda. E nos adultos também, adultos, adolescentes, sempre na planta dos pés e também pode ser no local da dor. Bom, então essa foi a dica de hoje. É uma dica muito simples, mas com bastante resultados. É uma dica natural, muito eficiente e que dá bastante resultado.